Olá, minha gente do Quenda Magic. Daqui é a vossa Ilsa Renata, a Vissolela do Rio. E nós estamos a comemorar 200 episódios. Exatamente, 200 episódios da vossa novela favorita do canal, que é o Rio. E para nós não deixarmos assim em branco, claro que não podíamos fazer isso. Vamos fazer um jogo maravilhoso com todo mundo do elenco. Mas não podemos facilitar a vida deles, não é? Eu trouxe várias perguntinhas que estão aqui comigo, mas eles não podem dizer nem sim, nem não. Agora vamos ver quem consegue responder. Enfim, eu acho que todo mundo vai perder, mas pronto. Vamos lhe dar uma chance, não é? Vamos lá. Agora encontramos aqui o casal maravilha. Gongo e que é esse? Amiga, estás a me ignorar? Alô? Sim. Gongo, estás a me ignorar? Ah, um novo projeto numa outra... Está chamando de televisão? Meu Deus. Já mentiste para o diretor do elenco? Espera, espera, espera. Nem sim, nem não, né? Ok, ok. Nem sim, nem não. Não é habitual. Não. Diretor? Sim, para o realizador já mentiu? Seria mais fácil para a produção. Apenas em atrizes. Já mentiu para atrizes? Uma vez ou outra. Tenho dito a verdade para o realizador e para a produção. Estava distante enquanto estava próximo? Já. Dificilmente, pelo meu perfil, esse tipo de comportamentos não tem nada a ver com a minha personalidade. Não. Como assim? Todos mentirosos aqui. Já mentiu para a produção? Maluco sempre. Sempre? Todos os dias. Estou arias o nome da personagem no peito? Nunca. Está a verdade ou está a personagem que me tatuou? Ou... É? No peito? No peito? No peito? Veja que é assim. No peito é muito profundo. É que me custa muito caro. Ah, epá. Talvez. Talvez. Nunca. Nem pensar. Obviamente que eu tatuaria. 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 Eu acho que não é uma boa ideia tatuar nada no corpo. Não é uma boa ideia tatuar. Já chegou atrasado nas gravações? Duvido. Chego sempre muito cedo. Eu me olhar. Estou a olhar. Como isso é possível? Algumas vezes. Não, que eu me lembre. Não. Acha que o número de likes influencia na autoestima? Sim ou não? Acho que esse é um problema social e muito atual. Né? Mas, sem dúvida que isso não demonstrou nada. Mostra? É. Nunca me afetou. Então, não sei. Não. Tchau. 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 Obrigado.